Eu acredito na democracia De almas boas Que aos olhos físicos são insanais Eu acredito na sanidade De uma sociedade visível, atuante Que busca fraternidade Da sombidade, da escada rolante Da sombidade, de uma escada rolante Eu acredito no mal Mas acredito, faz ainda no bem Porque o mal permanece banal Enquanto venha aqui Hora de querer a quem Eu acredito na conquista do espírito Que entre as soldais, paciféricas Se conectam, se completam Eu acredito no mundo Eu acredito no mundo Eu acredito no mundo É realidade E que no marco está guardada A grande verdade Do ser espiritual A energia vital Que rola aqui ou agora Nós somos invisíveis Mais atuantes Mais atuantes Somos dotados Da força gigante E hoje E hoje eu estou tão feliz Porque definitivamente Voltarei a ser Eu acredito na conquista do espírito Que entre as soldais, paciféricas Se conectam, se completam Como o núcleo, eu atuo E hoje eu acredito no futuro Ou E E Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal